Olá pessoal, novamente aqui em Londres, dessa vez aqui em Tento P. London Eye, que é a maior roda gigante do mundo, a mais conhecida, a mais visitada também, um grande ponto turístico aqui de Londres. Dessa vez estou aqui com o meu aluno virtual, Maxwell, que até então eu não conhecia, só das vídeo-aulas, e ele me contou a história dele muito bacana, a história dele de estar aqui há vários anos, e estar conseguindo o pessoal entrar na universidade, no curso de ciência da orientação, que é uma coisa que muitos brasileiros almejam, Maxwell, tem o sonho de vir aqui, entrar para a universidade, e você conseguiu isso, por isso, parabéns para você. Obrigado, obrigado. Eu gostaria primeiro de perguntar como é que tu chegou até mim, como é que tu me conheceu, como é que foi? Então, eu sempre tive um interesse em programação, sempre gostei de aprender, mas eu não tive tempo, aí eu acabei conhecendo o senhor no YouTube, eu não fiz suas vídeo-aulas gratuitas, não disponíveis no YouTube, e eu tomei um interesse muito grande por isso, e estou desde então aprendendo bastante com suas vídeo-aulas, e com o meu próprio esforço, e agora eu vou começar a faculdade agora, em setembro desse ano, graças a Deus, e foi um caminho um pouco longo em chegar aqui, mas eu estou feliz. De repente estamos aqui juntos, né? Que legal isso. E ele, pessoal, estava me contando o processo de entrar na universidade, não é uma coisa tão simples, porque o segundo grau não era reconhecido. Então, me conta aí, o que os alunos lá no Brasil, que querem entrar para a universidade, precisam fazer para poder, então, conseguir isso? As pessoas que vêm do Brasil com o segundo grau, geralmente, que não é reconhecido, como o senhor falou, você realmente tem que fazer um curso chamado Access to Higher Education, se você for maior de 19 anos, e isso vai dar a oportunidade para você ir na faculdade, nesse país. É um curso que tem uma duração de mais ou menos nove meses, custa mais ou menos 3.300 libras, mais ou menos, mas se você for, por exemplo, descendente de europeu, ou alguma coisa assim, é de graça, é o governo que paga por isso. Muito bem, então. Parabéns por ter conseguido isso aí. Eu sei que teve muito esforço do teu lado, me contou muita coisa, e até então, para os demais alunos, eu sempre entregava o DVD, mas como acabou os DVDs, né? Então, eu vou ter que entregar um HD externo, que com as minhas 6.700 videoaulas, está aqui o HD externo. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por estudar bastante. Prometo que eu vou usar isso aqui bastante no meu curso, e com a ajuda disso aqui, eu vou conseguir os objetivos da minha vida. Muito obrigado pelo meu aprendizado. Beleza. Sucesso para você, então. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.